Por um momento a luz se apagou, a morte triunfante ali. O rei do amor a vida entregou, a escuridão cumpriu o céu. Em uma luz pra pecadores, o meu pecado ele levou. Em um suspiro, o consomado foi, mas não foi como se esperou. Pois a terra esclareceu, o meu silêncio, o sacrifício cresceu. E o salvador. Sauda-me, Jesus. Sauda-me, Senhor da terra e céu. Sauda-me, Jesus. Sauda-me, nosso salvador. Nós te salvamos hoje à noite. A tua igreja te adora. Sra. Sauda-me, Senhor. Sauda-me, Senhor. No jardim escuro e frio Onde está o amor O divino suspirá Nos perseguirá Salva 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 O Senhor Salva O Senhor Salva Salva O Senhor Jesus, salva-nos na fé Salva-nos em Jesus 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 Amém 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 Cante a Ele Saudade Saudade Jesus Saudade O Senhor Da terra E céu Saudade Jesus Saudade Nosso Saudade 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 Jesus Saudade Jesus Saudade Saudade Jesus Saudade Amém 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 Se você pode Se você pode Durante alguns instantes Apenas bendiga a Ele Se você pode Hoje a noite fecha os seus olhos e erva as suas mãos e exalte a Ele Amém 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 Esta Amém 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 E escreve a tua voz e clame por Ele Clame por Ele Porque todo aquele que pede a porta ali é aberta Todo aquele que bate a porta, a porta ali é aberta Vamos lá, vamos cumprir a ajuda do reino agora Vê que o reino deles se estabeleça entre nós Nós te saudamos Nós te saudamos Nós te reverenciamos A luz só porta sempre aqui nos reivindicados O reino da glória é Jesus O reino da glória é Jesus Nós te inclinamos Nós te inclinamos Nós te queremos mais que tudo Mais que tudo Sauda 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 Sauda